Uma mulher foi assassinada a facadas em Videira e o principal suspeito é o ex-marido. O repórter Geovan Petri tem as informações. Oi, Geovan, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham na manhã dessa quarta-feira aqui no SC Noir. Exatamente, este crime aconteceu no interior do município de Videira, mais precisamente na linha Embuial. Esse crime aconteceu na manhã de ontem. O corpo desta mulher de 32 anos foi encontrado ali na residência por vizinhos. A vítima foi identificada por familiares como Juliana de Góis Souza. De acordo com o delegado de Polícia Civil, Giovanni D'Ametto, a mulher foi encontrada por vizinhos, levada ao hospital, mas infelizmente morreu assim que chegou à unidade hospitalar. O principal suspeito, de acordo com a própria polícia, é o marido, que acabou tirando a vida desta mulher, até porque os próprios vizinhos viram este homem saindo da residência com uma faca em mãos. A partir daí, a polícia iniciou as diligências, foi em busca deste homem, mas encontrou ele morto, possivelmente ele tenha tirado a própria vida. Infelizmente, mais um caso de feminicídio aqui no Oeste de Santa Catarina. Terminamos informando que o inquérito policial segue em andamento. Lucas e Marta. Triste notícia, Jeová. Três filhos com idades entre 10 e 14. Três filhos com idades entre 10 e 14.